Uma casa top de veraneio, abandonada aproximadamente aí uns 10 anos pessoal. Foi vandalizada, arrombaram portas, janelas e o local encontra-se assim ó, completo abandono. O portão aqui da garagem foi roubado, é uma casa de tijolo à vista, até o piso aqui ó, daquelas lajotas antigas, aquelas vermelhas. A história que eu consegui aqui, descobri, mais ou menos aí, por esse tempo atrás aí, em torno de uns 8 anos, tentaram negociar essa casa aqui, não quiseram vender pelo valor oferecido e o local ficou aí trancado e com o tempo acabou sendo vandalizado. Esse local aqui é praticamente aí, em torno de menos de um quilômetro da praia, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Os azulejos aqui ó, da cozinha, daqueles azulejos antigos, de 15 por 15. Uma cozinha bem grande ó, onde ficava pia, fogão. Você vê que até as tomadas aqui ó, quebraram pra retirar ó, tem vários armários embutidos ó. Tem telha faltando ali, tem até fresta ó, tá chovendo pra dentro. Ó pessoal, essa casinha aqui ó, abandonada, se perdendo aí no tempo. As persianas, ainda do tempo que a caixa era de madeira ó. Lustre, lustre não né, o suportezinho da lâmpada de alumínio. Tem até marimbondo fazendo caixota ali ó. Forrinho todo envernizado. Olha só o roupeiro. Bem bacana ó. Embutido. Vamos ver se essas portas ainda estão funcionando ó. Aí. Tudo funcionando direitinho ó. Só as de cima que tá trancada ali, não consegui puxar. Olha, bem legal os roupeiros ó. Aqui um quarto. Ali mais um quarto nos fundos. Um banheiro. Você nota aí que o vaso ainda tem inteiro. Mais registros aí ó, de metal sempre quebrando pra retirar. Espelho aí ó. A porta geralmente é de alumínio. Foi né. Pia quebraram pra tirar a torneira que deveria ser de metal. Faltando mais comieiras ali ó. Aqui. Outro quarto. Vamos ver se essa persiana tá funcionando direitinho. Aí. Mais um roupeiro ó. Aqui um quarto pequeno. As tomadas ó. Tudo retiradas. Pra roubarem os fios. Aqui não consegui não tirar o fio. Aqui. Aqui o quarto dos fundos. Banheiro. Aqui é uma suíte. Todos os três quartos Com roupeiros embutidos Arrancaram aí, ó Caixa Daquelas de amianto Embutida na parede As portas batendo ali, ó Então aí, pessoal Três quartos Sala Cozinha Até na sala tinha Um tipo de armário embutido Porta pantográfica Minha casa tinha ficado assim Cadeado Mas não adiantou, né Portão aqui, ó Que dá acesso Para os fundos do terreno Deveria ser o portão Igual Ao que Roubaram aí na Entrada Olha só o estilo da luminária Forrinho Tá parecendo de cedrinho Ah, gostei Da luminária Bem bacana Muito vandalismo Aqui, ó Churrasqueira Aqui mais armário embutido Tanque Portinha Aqui na churrasqueira Não sei Para que que serve Então aí, pessoal A parte do terreno O muro ainda Com detalhezinho De tijolo Pertence a essa casa Aqui Uma judiaria, né, pessoal Por volta De dez anos Ou mais Que ninguém mora aí Abandonada Então é isso aí Espero que tenham gostado aí Mais um local abandonado Te convido a compartilhar o vídeo Se inscrever aí no canal E valeu Até a próxima